e eu falo aí galera beleza com vocês e nem aqui de volta trazendo mais um vídeo aqui no canal dessa vez galera deixa eu ter aula novamente mega all right né xilha de xilha de xilha e a porra toda essas paradas assim né cara essa coisa que vai ser pica eu tô aqui com o rafa fala aí rafa e aí pessoal tudo bem com vocês eu estou aqui fazendo a participação pela primeira vez master fala aí master e aí galera beleza mais trazendo mais um vídeo opa é tudo bem nas primeiras vezes sempre é assim mesmo problema de gagueira gagueira é foda assim eu sei como é que é é isso aí eu sei como é que é ó veio dois três negros de sujente nega tá de hackezinho ali com aquele carro amarelo né tô ligado olha aí gênio isso valeu vocês são muito bons toma no que isso aí que isso aí o rapa foi para lá porra eu vou foder com esses caras pivete e aí para esse pivete cara tá bugando bonito esse serve aqui vete você não tá entendendo joão macho sai do primeiro olha que é isso cara opa você tem uma explosão isso tem uma explosão sai da frente meu irmão sai da frente isso cara esse sujente é muito pica velho você não tá entendendo puta que pariu quase que eu fui quase que eu meti uma capa aqui filha da cara o sujente é blindado velho o cara jogou uma granada aqui em mim e não aconteceu nada tio tem que posseção tô em quinto bora puta sua vadia vou furar o pneuzinho hein vou furar o pneuzinho hein se prepare vou furar o pneu caralho furou o pneu tio o que aconteceu bora fofinha é assim que eu boto eu boto na violência boto sem cuspe você tá em qual colocação master primeiro aaa não vai chorar já vai chorar tipo caindo ó o rafa aqui o viadão eu podia subir nesse filha de uma puta e derruba ele mesmo mas não consegui não alô meu irmão tô decepcionado comigo mesmo agora viu velho na moral fiquei em quinto velho ó pro cara tio ó filha de uma vogabundo ó aaa maconheira idêntica aaa já tá chorando já ele porra nem começou a já foi só caralho os caras tão jogando granada aqui em mim velho na violência mesmo o rafa tá em terceiro agora que eu notei cara o rafa tá com o carro o cara o rafa tá com o carro mais rápido e tá em terceiro tá decepcionado é o carro mais rápido ele fala velho é o carro mais rápido sim cara aquele amarelinho não é não ah eu tô ligado tem o bandido né o diablo que é no GTA San Andreas parece que se chama diablo que é mais rápido mas mesmo assim velho você tá com um carro que quase ninguém tem aqui puta que pariu olha o tamanho dessa porra aqui velho o pior o pior que eu tô com esse sujeito não sei se eu vou conseguir fazer esse ó é o All Ride aí cara vai ser tenso mano olha o tamanho desse All Ride aqui meu irmão cara vai na agressividade aqui galera caralho se fudeu tio se fudeu não dá pra passar de moto aqui não o pivete o pivete do dia se ai meu deus do céu não não volta a moto pulando All Ride velho moto cara e esse pneu aí filha de uma vogabunda cara o cara tentou explodir o cara tentou explodir o cara tentou explodir o aqui tio isso gênio é difícil master sim mano a moto fica pulando puta viado ah você tá de moto Rafa ô master tem que ser muito rápido ah ah por isso não vem com desculpa não vem com desculpa não ah mas eu consigo cara você conseguiu fazer o All Ride cara com a moto com a moto é tu é o bicho mesmo hein gostei cara é muita loucura cara com isso gente aqui não 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 ah mano piloto de Nascar aqui não 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 dá pra fazer o All Ride piloto de Nascar o cara aqui velho eu vou ter que roubar o carro do Rafa aqui velho só essa é a oh uou maluco nossa senhora você tá senta velho hoje eu caí também ó peraí galera peraí galera peraí filha do ah vai tomar no cu mano eu botei as armas erradas aqui ah se eu sou de zoeirinha né vai que eu tô com o espírito BR hoje olha isso mano eu tô com o espírito BR hoje né sabe como é que é né eu vou ter que rezar pro Berg me ajudar aqui olha o carro do Reni peraí mano cara o cara só viu uma moto voando ali tio gênios gênios eu tava esperando por isso né opa peraí muita calma nessa uou como é que eu vou conseguir virar com esse carro maluco não como é que eu vou conseguir Marster Marster quer carona? eu quero eu quero eu vou dar a volta eita nossa 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 aqui é muito pica viado ai pica viado que corrida pica viado naaaau não tava no finalzinho tio ah vai valeu valeu o isso gente é bom cara pra fazer drift aqui cara o cara tem o cara tem o cara não joga se pode olha cuidado aqui ele dá uma rapadinha tá aí ó puta que a porra da bomba não explodiu eu falei pra gente tá bom pela gente cara como é que eu vou tentar filho de uma maconheira idêntica cara eu ia dar um tiro ali no Rafa velho ó segra cidade vem não começa olha tem gente que tá colocando mina da proximidade aqui velho vai se fuder esse cara tá foda como é que passa disso aqui mano é só questão de física tá ligado se você tem um peso 7 você vai ter um peso quadrado a menos tá ligado então isso gente tem que somar o peso atômico é o que eu acho o IMC tá ligado peso mais o da sua mãe que ele rabogou ai vamos ver aqui mano ninguém passou ainda velho é muito difícil depois tem que dar um saltinho tá ligado mano o salto do último tava quase chegando só que aí eu bati a cara ali tipo filha da puta não sei como é que eu tô pegando o nitro velho consegui tô embrasado conseguiu? é mas eu vou peidar lá no final que porra de carro blindado tem os pneus blindados você dá um tiro e os pneus não estoura não faz nada esse carro é o blindado mesmo assim os pneus blindados não faz nenhum efeito conseguiu? ah que filha da puta irmão eu tô naquele punil tava na boca o cara me jogou na puta e pariu ah velho eu tava quase conseguindo tio olha os cara lá meu irmão Mad Max os cara rasgadão pera aí eu bati a cabeça no container ali que delícia ali no frame que queda delícia hein cara eu devia ter pegado um carro menos pesado cara porque é uma merda com esse carro aqui isso gente é muito mostra e eu que tô de moto mas de moto é mais rasgadão né você pode usar óculos chapéu a galera pode ver seu chapéu é eu tô tendo com um chapéuzinho style aqui meu deus do céu vai criança que peso esse carro aqui acho que o carinha conseguiu acho que o carinha conseguiu será? não sei opa opa calma 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 criançada calma opa opa oita cara a merda bate uma colisão não não cara vai tomar no cu rapaz troca um carro aí pra mim por favor tá aqui ó valeu ó o nego atirando véi genios sai 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 toma aí vagabuna sua badia ui 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 olha o tiro master to na paz to na paz to na paz olha o tiro master já terminou esse pedo viado já? aham nós tamo se explodindo aqui o cara fazendo a corrida filho da puta pô pior que eu to mais rápido que o Reni e o Reni consegue ou não é isso mesmo é porque o peso vezes o tamanho do espaço-tempo você faz um buraco de minhoca no sistema filho da puta sai da frente vai o pessoal roubado o cara chega lá o carro não tem poder consegui, consegui macei não vem com o Mimi não o seu carro é o morto até o meu que é pesado tem 100 toneladas aqui foi mais rápido que o seu esse carro é muito leve tem aderência eu tenho que cair lá de cima da ride de moto não tem mais como consegui, consegui to vivo o seu bicho é o mesmo é doido posso falar a tática pra cair de moto e não morrer diz aí é só frear dependente da altura como se tivesse alguma diferença é mano, acho que eu consigo não, não, não não, tá de sacanagem faltava pouquinho vou ficar em terceiro tem mais um all ride é mesmo mas é na água eu tô de moto aí tem nego que diz é fácil é fácil os caras ficam comentando lá nos vídeos fácil é o meu pau de óculos aqui, maluco você tá vendo que eu tô em terceiro só duas pessoas conseguiram e olha que essas duas pessoas tem hack tá ligado então faz parte tão usando shit shit antigravitacional cara acho que agora vai acho que agora vai não é por nada não mas acho que agora vai tive que dar uma roubadinha básica opa opa calma calma isso garoto agora foi foi na marézinha ousadia tio chupa a sociedade maluco caralho nossa mas o fim da corrida já é aqui é aqui já é aqui já mano esse o rafa se fodeu desafio a lei aí vai tomar o nc olha o nc chegando aí gente lembrando que eu tô em quarto caralho se o cara terminar em terceiro eu vou pegar o nc vou tomar o nc cara nossa o master terminou em segundo velho é ela tava em segundo estou impressionado com você hein garoto vamos ver agora cadê o rafa deixa eu ter lá o rafa onde que ele tá nossa cara se o cara ah não até o quarto lugar se o quarto lugar irmão só porque tu falou isso eu vou derrubar a escane aqui não é cara fica calmo você tava comentando ah é fácil é fácil é fácil muito bem obrigado tio olha aqui vai ter a sequência olha a sequência cara eu não entendi o master o master terminou em segundo eu não vi o cara terminando em terceiro ainda aqui terminou já ah então olha a sequência eu não gosto nada da vida olha a sequência da nc chegando aí gente ah mano dava tempo de eu sair do carro cara o carro é muito pesado velho pra fazer isso aqui vamos ver se eu consigo fazer agora chavuzão chavuzo ah tem o cara trancando a pista pra gente não correr ui olha a sequência da nc chegando aí gente se prepara copa nc tá chegando hein se prepara como o também o reni pega carro forte pra ir e daí mano né vai chorar os caras pegam carro amarelo ele bate no vento rafa vai chorar já já se prepara que o rafa já já chora se ele não ganha se ele não ganha uma corrida ele chora choro 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 cadê o rafa mano aaaah se matou foi nc ele sai da corrida foi pra não tomar nc isso que é genial esse garoto tem que deixar os caras ganharem um pouco não vem com mim não vem com esse chorinho pra cima de mim não ai ai isso aqui foi um teletransporte em 4 grupos agora teve aqui apareceu 4 pessoas na cabeça do cara bom então não curtiu né essa mostinha aqui da dislike bom então é isso né galera se você gostou como sempre like favorita aí compartilha se puder aparecer os amigos e se inscreva no canal ok últimas palavras aí rafa isso e últimas palavras master acho que tem que chegar a 70 likes é o que eu acho né senão não vai rolar brinks não vai rolar brinks né bom então é isso galera valeu e fui